Fala galera, Timo Online, dessa vez com Anais de Amor à Primeira Vista, o novo filme de romance e drama da Netflix. E nesse filme, vamos acompanhar dois estranhos que se encontram em um aeroporto, e eles pegam juntos um voo para Londres, e logo sentem uma conexão. Mas após isso, acabam se perdendo no aeroporto, e o reencontro parece impossível. Só que o amor desafia todas as probabilidades. E galera, o filme é muito bom, tem uma história muito legal, um romance super fofo, e um drama de encher os olhos de lágrimas. A história é uma história básica, mas que foi muito bem feita, que é aquela famosa, um encontro ao acaso, e vocês percebem que são almas gêmeas, mas acabam se separando, mas o destino os coloca um junto do outro novamente. A história básica de sempre dos romances, mas que funciona e é muito boa, até porque o romance é muito fofo. Sinceramente, que romance bonito, romance fofinho, e que dá vontade de torcer para o casal. Eu gostei muito. E o drama é fenomenal. Temos aqui alguns dramas no filme, são 3 dramas, e que conseguem mexer com o sentimento de qualquer um. Porque eles mostram a realidade. É um drama super real, e com certeza muitas pessoas vão se identificar. E também o filme, mostra as diferentes formas de abordagem, sobre o amor, e também sobre esses dramas. Sinceramente, eu gostei muito. Por que mexe com os sentimentos? Não tem como dizer que não. O filme vai te emocionar. O filme vai te fazer ficar sentido. O filme cria uma conexão contigo, e isso é muito da hora. E lógico, isso também é graças aos personagens, que são muito bons. São ótimos personagens, tanto os principais quanto os secundários. Todos conseguem mexer contigo. Todos conseguem te cativar. E isso é fenomenal. As atuações também estão muito boas. Conseguem passar todo o sentimento dos personagens pra gente. E, cara, nesse filme, isso foi muito necessário. Pra poder nos emocionar. Pra poder fazer a gente torcer por eles. Então, sinceramente, foi muito bom. Se você gosta de romance, gosta daquele romance com drama. Você tem que assistir esse filme. É a pedida certa para o final de semana. E vai valer muito a pena. Mas, bom, é a minha opinião. E a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E é isso. Valeu, falou.